Pessoal, essa notícia vazou na imprensa canadense, agora parece que o Canadá está se preparando para criar uma polícia do clima. Uma força policial armada visando justamente estabelecer problemas climáticos, se você está emitindo muito carbono, esse tipo de coisa. É preocupante esse negócio, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu recomendo uma certa cautela com essa notícia, porque a fonte não é uma fonte muito conhecida, e eu não consegui encontrar fontes mais bem estabelecidas sobre esse tema. De qualquer forma, é um tema que me preocupa muita coisa, então eu acho importante a gente alertar, mas eu peço que vocês tenham em mente que isso daqui é apenas uma suposição do que pode acontecer. O que aconteceu? O que está acontecendo lá no Canadá? O Canadá, vocês sabem, tem dado uma guinada em direção ao autoritarismo com o filhote do Fidel Castro lá, o Trudeau, e desde aquele episódio com os caminhoneiros, até hoje, aquelas medidas extraordinárias que eles criaram, não acabou não. Continua valendo, e eles estão usando isso agora justamente porque eles estão pretendendo fazer aquela implementação similar da Holanda no controle de fertilizantes e coisa e tal. Enfim, e parece que o Ministério da Mudança Climática no Canadá, o SECC, está construindo todo um novo prédio lá em Winnipeg que seria justamente para controlar mudança climática. É uma espécie de política climática que eles estão planejando lá. E o que mais assusta o pessoal é que, se você olhar a planta aqui da região, tem, inclusive, um local para armazenagem de armas, tem uma sala para controlada quieta, que seria uma sala para interrogatório, esse tipo de coisa. Então, ou seja, você tem realmente uma polícia, é uma situação que é uma polícia do clima que eles parecem estar querendo montar lá nessa região, né? Eles estão procurando agentes, então estão contratando pessoas para enforcement officer, ou seja, um policial, um oficial para garantia de atendimento de determinadas regras ambientais, né? Mas aquele negócio, parece que eles vão fazer toda aquela fiscalização de fertilizante, coisa e tal, de fazendas, se você está poluindo muito, você vai ser proibido de trabalhar, esse tipo de coisa. E mais, então vamos fazer isso de forma armada, é uma polícia realmente do clima que eles estão montando lá. Isso daqui é o que eles estão dizendo que esse pessoal vai fazer, então é o que eles chamam aqui de Impact Assessment Act, então é um ato de avaliação de impacto, então é o estudo que esse pessoal vai fazer lá nas fazendas e nos locais, ou seja, você pode olhar assim, não, é uma coisa boa, né? Vai fazer aquilo ali, vai fazer a revisão, se o cara estiver poluindo muito e coisa e tal, mas é aquele negócio, do jeito que o Canadá está se tornando um local autoritário, está forçando essas coisas autoritárias sobre as pessoas, realmente não é de se estranhar você ter um salto deste tamanho, né? O Canadá, o que está acontecendo? Ele deve estar vendo o que aconteceu na Holanda, na Holanda os fazendeiros estão ainda protestando contra aquelas medidas absurdas que exigiram fechamento de fazendas e coisa e tal, aí o Canadá querendo aprender com os erros da Holanda, está fazendo já toda uma polícia para isso daí, ou seja, já estão fazendo toda uma, preparando agentes, preparando instalações para criar uma polícia do clima, uma polícia que vai investigar as pessoas que estiverem poluindo muito e vão lá usar força contra esse tipo de coisa, né? Veja, você ter órgãos que fiscalizam poluição, esse tipo de coisa, você já tem, até aqui no Brasil você tem isso. A questão toda é que pelo que eles estão fazendo aqui, o tipo de coisa que eles estão armando é uma coisa muito mais aberta, muito mais ampla, né? Uma coisa é você ter uma entidade como você tem hoje aqui no Brasil, tem o INEA aqui no Rio de Janeiro, tem a CETESB, eu acho que é a CETESB que faz esse papel em São Paulo, em cada estado você tem, tem a FEPAM no Rio Grande do Sul, enfim, você tem, em cada estado você tem um órgão que fiscaliza se a empresa está poluindo muito e coisa e tal, mas tipicamente não é um órgão policial. Esse órgão pode até, em caso de uma contravenção mais séria, uma situação mais séria, ele pode chamar o apoio da polícia, né? Para fazer valer a lei, mas não é ele próprio um órgão policial nesse caso. O que eles estão fazendo lá é exatamente isso, eles estão juntando essas duas coisas. Seria equivalente aqui no Brasil a você pegar aqui no Rio de Janeiro a INEA ou a CETESB em São Paulo, criar um monte de delegacias espalhadas pelo país com gente armada e isso passar a ser um controle muito mais efetivo em termos de poluição. É uma coisa meio distópica isso daí, né? Eu fico extremamente preocupado com essa... O Canadá eu sempre encarei como um país livre, um país que tinha uma economia muito livre. A economia continua livre, aparentemente, mas em termos de agressão estatal a atividades, principalmente de agricultura, me parece algo muito preocupante, né? Realmente a agenda 2030 aí da ONU seguindo a todo vapor, né? Realmente uma coisa impressionante isso daí. A política, vocês sabem, é reduzir o uso de fertilizantes por fazendas canadenses em 30%. Tem sido muito criticado, a gente já fez um vídeo sobre isso aqui no Brasil. Uma coisa similar lá na... Isso vai tirar muito o produtor do negócio, simplesmente ele não consegue produzir para a fazenda ser rentável. Lá na Holanda aconteceu isso também, o pessoal se revoltou e coisa e tal, mas é aquele negócio, né? Você tem... não tem muito o que fazer, né? O governo mandou, gerou essas leis aí e acabou, não tem o que fazer. E o Canadá, você pode ver, está planejando alguma coisa muito mais forte nesse sentido. Tomara que não seja isso, tomara que a gente tenha entendido errado, que essa fonte aqui não seja confiável, que não seja isso que está acontecendo. Mas realmente é algo assustador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.